Fala Fogão! O Vai e Vem do Botafogo foi agitado nesses últimos dias, com chegadas, saídas, renovações e uma notícia muito positiva nessa sexta-feira, com o Botafogo garantindo a permanência do PV até 2024. Eu vou comentar tudo em detalhes pra vocês, atualizando a situação de cada um dos atletas entre essas chegadas, saídas e renovações, só que claro, tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, pra começo de conversa alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, é muito importante isso. O botão de se inscrever tá aqui abaixo do vídeo, basta você clicar nele e depois no sininho pra ativar as notificações. E eu te peço também pra compartilhar os vídeos do Fala Fogão em grupos do WhatsApp, redes sociais, enfim, me ajude a levar a mensagem do canal a cada vez mais botafoguenses. Também queria aproveitar esse começo de vídeo pra te convidar a seguir o Fala Fogão no Twitter e no Instagram. As redes sociais estão aparecendo aqui abaixo na sua tela, então fica esse convite, porque são outros canais pra gente também poder interagir. Dito isso, vamos em frente, vamos tratar primeiro aqui das renovações que aconteceram no Botafogo, sendo a principal delas a do PV, logicamente, que agora tem contrato com a gente até 2024. Vale lembrar que no caso do PV, a gente tinha um contrato de empréstimo junto ao Nova Iguaçu até o fim desse ano, com a opção de compra de 300 mil reais, que o Botafogo podia exercer até o fim do ano. Só que dado o interesse de outros clubes, principalmente do Internacional, que sinalizou pro Nova Iguaçu a possibilidade de pagar o dobro do Botafogo, ou seja, 600 mil reais, pra poder contar com o jovem atleta, o Botafogo então decidiu exercer essa opção de compra logo agora, acertou essa renovação até 2024, e agora detém 50% do jogador. É realmente uma notícia muito positiva, porque a gente sabe muito bem que o PV, jovem como é, com potencial pra se desenvolver bastante, ele vai atrair a atenção de cada vez mais equipes. E a gente espera que ele possa fazer uma grande Série B, um campeonato de altíssimo nível, porque além do ganho técnico dentro de campo, quando chegar a hora de uma negociação, o Botafogo naturalmente vai poder fazer uma venda bem interessante. Um outro jogador aqui que vale destacar em relação a essa questão da renovação é o Kaique. Ele que tinha contrato de empréstimo também até o fim do Campeonato Carioca, o Botafogo também tem uma opção de compra em relação a ele, no mesmo valor de 300 mil reais junto ao Nova Iguaçu, mas o Botafogo só precisava sinalizar nesse momento ao Nova Iguaçu o interesse de contar com o jogador até o fim do ano. O interesse foi sinalizado, o Kaique vai permanecer, e a gente torce também pra que o jogador possa se recuperar e fazer uma grande segunda divisão. Afinal de contas, quanto mais jovens jogadores se destacarem com a nossa camisa, melhor pro Botafogo com toda certeza. Agora, a terceira renovação que eu quero comentar aqui, essa é polêmica. Eu tô falando naturalmente da renovação do Hickson. Ele que veio ganhando muitos minutos de jogo com o Marcelo Chamusca. No outro vídeo de vai e vem, eu tinha comentado aqui que não me surpreenderia o Botafogo renovar com o Hickson, e ao que tudo indica, o Botafogo vai de fato proceder com essa renovação. O Hickson vai então compor o elenco da Série B, veio sendo muito aproveitado nessa temporada, muito mais do que em qualquer outra oportunidade que a gente viu o Hickson com a camisa do Botafogo. Mas ainda assim, não apresentou absolutamente nada, não conseguiu agradar a torcida, que tá revoltada com essa renovação. Vale destacar que o Hickson recebe cerca de 25 mil reais. Não é tão barato assim, considerando a situação financeira do Botafogo. Então fica que essa observação é um jogador pra compor elenco, mas que não agrada em absolutamente nada o torcedor. Muito por conta daquilo que ele não apresentou com a nossa camisa. Outro destaque aqui que vale fazer é em relação às saídas. O Juan tá com o interesse de um time húngaro na contratação dele. Ele pode então jogar no futebol europeu, e o Botafogo vai deter ainda 50% caso essa negociação seja concretizada. O Juan que tá encostado no Botafogo, todo mundo sabe disso, recebeu férias, inclusive, junto de outros jogadores, como, por exemplo, Barrandegui, Lecaros e também o Cascado. E, logicamente, não existe a menor possibilidade do Juan ser reintegrado ao elenco do Botafogo. O próprio Marcelo Chamusca, que não tem permanência garantida no Glorioso, já disse que não conta com o atleta. Então, pro Botafogo, uma negociação do Juan com qualquer equipe é muito positiva. E se você puder manter 50% dos direitos econômicos do atleta, melhor ainda. Vai que ele se destaca lá na Hungria, e depois o Botafogo consegue receber uma graninha aí por conta de uma transferência. Nunca se sabe. O nível do futebol húngaro não é tão elevado assim, e, de repente, por lá, o Juan consegue exercer o seu melhor futebol. Ainda sobre essa questão das saídas, vale destacar aqui as situações do Luiz Otávio, do Cascado e do Davi Araújo. Os três têm contratos se encerrando muito em breve, e nenhum vai permanecer, o que é uma notícia, logicamente, muito positiva. Nenhum dos três agregou em absolutamente nada. A gente só está gastando dinheiro com os atletas, mas eles vão sair do Glorioso muito em breve. Falando agora a respeito das chegadas, o primeiro atleta que vale destacar é o Shai da Portuguesa, meio atacante de 30 anos de idade, que fez ótimo campeonato estadual, 13 partidas, 8 participações em gol, seja marcando gol, seja dando assistência. Também teve participação em pré-assistência, que é o desenrolar da jogada, digamos assim. E ele, naturalmente, é uma aposta para o Botafogo nesse momento. Mas é uma aposta que vem de bom desempenho. Todas as contratações que o Botafogo vier a fazer, na verdade, são apostas. A gente tem que encarar dessa maneira. O Botafogo não tem poder financeiro para fazer aquela aquisição de talento, que é uma certeza que pode chegar já para resolver com toda certeza. Então, todas são apostas. Agora, são apostas que vêm se destacando. O Shai é uma delas, o Luiz Oyama e o Daniel Borges também. Então, a gente está trazendo apostas que, pelo menos, tiveram destaque nos times que passaram nos campeonatos estaduais. Diferente, por exemplo, de quando o Botafogo anunciou a contratação do Rafael Carioca. Era segundo ou terceiro reserva do Vitória, não vinha jogando, nem o Vitória queria o atleta, e o Botafogo foi lá e contratou. Uma contratação sem perna em cabeça. Então, quando o Botafogo traz apostas, mas que vêm se destacando nas suas equipes, isso é uma situação completamente diferente. O Daniel Borges, por exemplo, lateral direito, ele pode agregar na nossa equipe uma característica que o Jonathan não tem, que é justamente o apoio no campo de ataque. Quando a gente precisar, de repente, de um lateral que seja mais defensivo, o Jonathan pode atuar. Já quando a gente precisar de um apoio maior no ataque, a gente pode colocar o Daniel Borges. É interessante no elenco a gente ter essas opções. Em relação ao Luiz Oyama, ele chega com a característica de ter uma boa saída de bola, uma boa pegada de marcação e chegada também no campo de ataque. Ou seja, um jogador que pode nos ajudar na fase ofensiva e na fase defensiva. Um reforço interessante, que fez bom o Campeonato Paulista pelo Mirasol e, inclusive, atraiu a atenção de outras equipes. Eles optaram pelo Botafogo porque entendem que, mesmo na segunda divisão, defender um time grande do futebol brasileiro é uma grande oportunidade e assim deve ser encarado, de fato. Já completando a informação a respeito do Chaio, o que a gente tem que esperar do atleta é que ele possa se sentir à vontade no Botafogo, que a camisa não pese para que ele possa desenvolver o seu melhor futebol. Quanto mais atletas dentro do grupo do Botafogo estiverem fazendo uma boa temporada, melhor para o time, que a gente passa a ser mais competitivo. Desde que o Marcelo Chamusca faça parte dele, quer preparar a equipe, dar um padrão de jogo para que a gente possa ser competitivo. Eu desejo toda a sorte do mundo ao Chaio, ao Luiz Oyama, ao Daniel Borges, aos outros reforços também que já estava no Botafogo, porque nessa Série B a gente vai precisar de todo mundo em alto nível. Não tem jeito. Vai ser uma Série B muito disputada, o Botafogo tem que estar preparado e ainda tem que buscar mais algumas peças no mercado. Como, por exemplo, um centroavante. Todo mundo sabe que o Botafogo está buscando um centroavante. Anselmo Ramon quer o plano A, deve permanecer na Chapecoense. O Bruno Mezenga quer o plano B, encaminhou seu acerto com o Goiás. E agora o Botafogo está aí às vésperas de estrear na Série B sem o tal centroavante, que há tanto tempo vem sendo especulado. Tomara que a diretoria do Botafogo consiga encaminhar uma contratação que chegue para nos ajudar. O fato de ser uma aposta nem é o problema, mas precisa ser uma aposta coerente, que venha se destacando ou que já conseguiu algum destaque em outras equipes. Mas e você, fogão? O que você pensa a respeito desse vai e vem do Botafogo? Chegadas, saídas, renovações? Deixe seu comentário aqui embaixo. A sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E eu te peço novamente, por gentileza, se inscreva no canal, compartilhe o Fala Fogão nas redes sociais, me ajude no crescimento e alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 Botafogo! Tudo o dia é mais tradicional!